Um casal de faccionados foi preso adulterando veículos roubados na zona norte de Terezina. E um outro faccionado foi preso traficando drogas também na zona norte de Terezina. Olha a estrutura desses faccionados aí, olha a pistola, olha as ferramentas, bala. Meu amigo, o negócio aí é pesado. Com o material desse aí eles fazem o que querem, né Chico? Pesado. O resultado da Operação DENARC 22 foi a apreensão de duas motos, além de todo este material que era usado para adulterar a numeração de chassis de motos. A polícia também fez a apreensão de uma arma de fogo do tipo pistola, além de balança de precisão, dinheiro e material entorpecente. Três pessoas foram presas que integram duas facções diferentes. Na região do Monte Verde, a polícia prendeu um casal que integra a facção Bonde dos 40. Na casa, que funciona como uma oficina clandestina, os policiais também encontraram, além de uma arma de fogo, todo o material que era usado para adulterar a numeração de chassis de motocicletas. Já no Mocambinho, também na região norte de Teresina, a polícia prendeu um homem que já era foragido da justiça. Com ele, os policiais encontraram este material, que caracteriza o crime de tráfico de drogas. A ação 22 teve como finalidade a prisão de três indivíduos. Um casal na região da Grande Santa Maria da Codipe, integrantes da facção Bonde dos 40. Com eles foi encontrado uma arma de fogo, uma pistola, juntamente com três motocicletas tidas como roubadas. Já em momento de adulteração de sinal identificador de veículo. Ou seja, camuflando essas motocicletas para reinseri-las no trânsito de Teresina. O outro indivíduo preso nessa ação, que é a ação 22, ele era foragido do sistema prisional. Respondia por roubo, estava fugido e é integrante da facção criminosa PCC. Com ele foi encontrado droga, balança de precisão e, além disso, dinheiro trocado, o que configura plenamente a questão do tráfico. Com mais essa ação, são menos três criminosos perigosos que saem das ruas de Teresina e vão voltar para onde merecem estar, na cadeia. E volta mesmo. O pessoal pensa que, não, faccionado, meu amigo, vai para a cadeia, fica com a ficha suja, na hora que for pego de novo é reincidente, aí o marido vai preso, depois é a mulher que vai presa, depois é a avó, e aí, não, mas lá na cadeia, mas está preso. E fica difícil até de arrumar uma coisa para fazer na vida, porque aqui é o mundo do crime, né? É assim, né?